Cortar a franja é um negócio assim, você vai cortando e tenta não errar. Oi querida! Hoje eu vim aqui mostrar como é que eu corto a minha franja. Então, um monte de gente tá refalando assim, ai volta pra sua franja curta, volta pra sua franja curta. Primeira coisa, coisa chata gente. Tô feliz aqui com a minha franja comprida, eu hein. Segunda coisa, a franja curta vai sair de moda, vai entrar na moda essa franja agora, tá? Porque assim, se eu tô do nada enjoando da franja curta e querendo ter franja comprida... É porque é tendência gente. E vou mostrar como é que eu faço esse corte de franja, que ele é mais compridinho nas beiradas. E aí forma essa coisa que eu chamo de asinha e um pouco mais curto na frente. Eu uso sempre um pentinho assim, um pente mais fino, meio quebrou um dentinho, mas não tem problema, ele dá pra pentear do mesmo jeito. E uma tesoura, essa tesourinha aqui, ela é fio... Ai meu Deus, eu sempre esqueço o negócio. Fio Laser, que é a tesoura de cortar cabelo com corte de precisão. Ela costuma ser carinha, eu paguei 50 reais nessa tesoura, mas eu tenho ela há anos e ela tá durando aí. Tô cortando meu cabelo em casa, economizando dinheiro do salão, entendeu? Então é aquele investimento que vale a pena. Então vamos lá. Primeiro você penteia a franja toda pra sempre. Se você ainda não tiver franja e quiser fazer uma franja, você tira mais ou menos um pedaço aí do topo da sua cabeça, da onde você quer que a sua franja saia. E aí você pode fazer tanto a franja assim, meio em formato de telhadinho, quanto a franja arredondada. Daí você vê aí a franja que você quer ter. Não deixe de dar um joinha nesse vídeo se você tá gostando do vídeo. E se você não for inscrito, se inscreve e ativa as notificações também, né? Que é pra dar aquela forcinha. Você vê que eu tiro a minha franja bem de cima da minha testa. Por quê? Se eu tirar uma franja um pouco mais de baixo, vai ficar com uma franja ralinha. Então eu prefiro tirar ela lá do topo da cabeça, que daí eu fico com uma franja bem cheia. Eu gosto bastante de franja bem cheia. Daí eu penteei pra baixo. Aí você vai pegar o seu dedo e segurar bem retinho, onde você quer mais ou menos que corte a sua franja. E aqui que tá o truque pulo do gato, que eu aprendi em um vídeo editorial na internet. Desde então eu faço a minha franja assim. Você faz assim, ó. Vira esse dedo. E aí ele meio que enrolou o seu cabelo ali no meio. Aí você pega o outro dedo, segura. E aí você corta na confiança, tá? Pode cortar. Por assim, eu vou cortar na confiança. Se ficar ruim... O cabelo é meu, eu cortei de graça, entendeu? Eu convivo com o cabelo que ficou ruim. Se você for uma pessoa que acha que, putz, se ficar ruim, não vai saber lidar, vai no cabeleireiro, faz com um profissional. Não gosto se você for uma pessoa desapegada e desencanada que nem eu. Faz em casa, de graça. Então vai, tá cortando. Pronto. Aí agora você solta, vê como ficou. Se não ficar bom, você repete o procedimento. Esse negocinho que a gente faz de virar o cabelo, ele já faz automaticamente ficar com as duas pontinhas mais compridas. Porque você veio, né, juntou o cabelo no meio, aí você já tem toda essa distância do cabelo até aqui no meio. Aí quando você vira, você aumentou ainda mais essa distância. Tipo, esse cabelo tá aqui e esse cabelo tá aqui. Não sei explicar direito. Dá certo, assim. Fica mais comprido dos cantos e mais curto na frente quando você faz isso. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar só a meioquinha. Eu vou pegar só esse meio. Vou, tipo, separar o resto da franja pra lá. Outro pedaço pra cá. Eu vou dar um acabamentinho com a tesoura, assim, em pezinha. O que é de cortar a franja? É um negócio assim, você vai cortando e tenta não errar. E se errar, você tenta acertar. Cuidado pra não acabar cortando demais e fazendo mais merda ainda do que você já tinha feito. É autoconfiança e sorte. Uma questão de sorte também. Aí eu separei a asinha, deixei a asinha pra não cortar a asinha e vou cortar só mais esse cabelinho aqui. Eu corto com a tesoura, assim, na horizontal pra não ficar com aquele corte reto, muito marcado, sabe? Ela fica com um corte um pouco mais natural. O primeiro vídeo que eu gravei aqui no canal foi vídeo de franja também, cortando a franja também. E eu também comecei gravando o vídeo crente que eu ia arrasar, passar um tutorial super informativo. Aí no meio do vídeo eu vi que eu não era muito boa pra ensinar as pessoas a fazer coisas com muita didática, né? Eu acho que a única coisa que eu sou didática pra ensinar o povo a fazer é comida. Eu não sou muito didática porque eu faço muito cagada em mim também, né? Então é o quê? É um vídeo de comédia. É um vídeo de comédia, não é um vídeo tutorial. Ele vai chamar como cortar sua franja em casa? Vai. Vai porque rende mais clique. Ó! Rolou, super rolou. Aí eu pego essa tesoura que eu tenho de dentinho e aí eu vou só dar mais um... tirar o peso, assim. Ó que da hora essa tesoura, mano. Essa tesoura é muito da hora. É que, ó, ó, você dá um corte assim, ó. Ela meio que só faz assim, ó, com o cabelo, entendeu? Ela não corta muito. É muito da hora. Pra você que corta o cabelo em casa, é muito bom. Porque dá uma disfarçada nas cagadas, sabe? Ai, meu Deus, que me foi cabelo no olho. Eu gostei, eu sei que ficou bom, né? Parece que vai dar errado. Chega um momento ali que dá um desespero. Mas no final fica tudo certo, sabe? E se ficar ruim, daqui a pouco cresce, entendeu? Então não tem por que ter desespero. Rapidinho vim do futuro, só pra avisar que o cabelo ficou assim. Porque depois que eu cortei a franja, eu também cortei o resto do cabelo. E lavei isso aqui aí bonitinho pra vocês verem o resultado. Mas eu também pintei ele com uma cor surpresa, que eu só vou mostrar no próximo vídeo. Então não perde o próximo vídeo se você quiser saber qual cor que tá esse cabelo. Então um beijo, querida! E aí E aí E aí E aí